Meus amigos, para ser bem sucedido, é necessário aceitar o mundo como ele é, mas mais do que isso, é preciso subir acima dele. Não basta querer fazer e fazer bem, é preciso fazer bem com algumas características peculiares da ética e da sabedoria. Isso significa sucesso verdadeiro. Aceite o mundo como ele é, mas faça as coisas diferentes. Faça distinção, faça de outra maneira, faça de forma que você acaba sendo notado. Isso faz parte da essência do sucesso. Você se distinguir, se diferenciar. Se todo mundo, por exemplo, está no mundo da política por corrupção, você tem que fazer diferente. Não vai por este caminho. Faça diferente. Avante!